E eu consegui sair com a vitória. Na segunda luta também foi para o Golden Point, uma luta bem equilibrada e a Canadá se acabou. Tomas, quantos rounds tem uma luta dessa que nós vamos dar agora a pouquinho? Na verdade são três rounds e dois minutos, por um minuto de descanso. E são dois minutos muito puxados, né? Com certeza. Só dois minutos, mas dois minutos ali não é brincadeira. É, porque nós atletas não podemos ficar mais de dez minutos sem combate. Então a gente tem que estar sempre em combate. Se ficar mais de dez segundos, toma uma falta. Então sempre lutando. Nessa luta aí, o seu adversário, nessa luta que você estava, Donovan? É a marcha americana. Esse é o norte americano? É, a primeira luta. Essa foi a primeira luta. Ah, e você estava muito frio aí? O que aconteceu? Ele era mais agressivo? Como foi? Na verdade não é muito frio, né? A primeira luta sempre é meio complicada, né? Porque a gente tem que se adaptar.